Você quer cantar a festa da escola, Maria da Graça? Tudo pode ser, se quiser será Sonho sempre vem pra quem sonhar Tudo pode ser, se quiser acreditar Tudo que tiver que ser, será Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que tu dá Que não te falte forças pra lutar Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um E juntos não existe mal nenhum Ah, não é que essa loura oxigenada conseguiu Nós somos invencíveis, pode crer Ah, não, você por assim é Minha filha, não Minha prima Ela é minha prima Ah, eu adoro ela Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Marlene, Maracosa, é a prima que eu mais gosto Linda, linda Gente, ela é minha sobrinha É filha de gotinha Minha irmã de leite Manny, Manny Quero ser com a vida Dê-se com Manny Eu vou falar com a Marlene, eu sou assim com ela Se o que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo o que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que tu der E não me importe forças pra lutar Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer Todos somos tu E juntos não é principal nenhum Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar O amor me faz cantar Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal